Papel carta. Gente, papel carta é legal, hein? Porque você vai mandar aquela cartinha. Lembra que eu falei pra vocês o que vocês vão poder escrever na cartinha? Você vai escrever na cartinha aquilo que você conversou com a pessoa, conhecendo ela melhor, você vai escrever na cartinha. Isso vai gerar um encantamento. Só que aí, na hora de escrever a cartinha, você vai ficar desesperado. Meu Deus, cadê um papel? Será que esse aqui tá sujo? Esse caderno aqui é feio? Esse aqui e tal. A ideia aqui pra você mandar a cartinha é você comprar um bloco de papel carta. Papelzinho que antigamente as pessoas mandavam carta, né? Então já vinha um bloquinho assim que você só destaca ele, ele não tem aquele frufruzinho do caderno. Você destaca ele bem bonitinho, ele já é enfeitadinho e tal. Então, na hora que você terminou a encomenda, ou antes de terminar, porque você pode escrever a cartinha antes de terminar a encomenda, você teve a ideia que... Menina, lembrei que eu podia ter escrito... Vou escrever agora. Escreveu lá, fulano. Estou muito feliz em te mandar isso aqui, em fazer parte desse momento. Esse momento tão lindo do seu filho, do batizado dele. Muito obrigado por confiar com o amigurumi e tal, e tal, e tal. Só que na hora que você pensar nisso, você já sabe aonde está o bloco que você só usa pra isso. Entende? Você já tem o bloco que você usa só pra isso. Já tem a caneta colorida que você já usa só pra isso, que está lá guardado junto com seus materiais de embalagem. Então, vamos lá.